Alegra-se a dança Só entre a quem possa Entre e fecha a roda Porque é festa nossa Olá portugueses Olá tudo bem São muitas das vezes Que a gente aqui vem Que a gente aqui vem Que a gente aqui veio Estamos todos bem Não haja receio Olá portugueses Olá tudo bem São muitas das vezes Que a gente aqui vem Thank you very much For the honor of inviting us Here to this Very important event To celebrate Not only Portugal But the Portuguese community That we are fortunate enough To have here in Artesia Along with my city council Colleagues And our city manager We would first like To thank Honorary Consul General Paul Manette For the invitation For today's event And also To recognize That there There's a lot of Support And a lot of Change here in the city Because of important Members of your community Mayors like The Honorary Isidro Menezes And the Honorary Johnny Martins And of course We have commissioners Currently serving The city of Artesia Paul de Maderes Osvaldo Paninha Dan Rocha Lisa Falcao This is the contribution That this community Makes to our city So we thank you For that Before we make Our presentation We know that The poet Luis de Camoix Had a very Strong influence On the celebration That we are Invited to today But not only Mr. Camoix But also the fact That today Is a day That reflects The importance And the presence Of the Portuguese Community globally And Artesia Is very fortunate To have the presence Of the Portuguese Community In our city So we just Want to thank you For choosing Artesia As a place Where you would Come And choose To be So thank you To the community The Portuguese Community of this city O esplendor De Portugal Viva Portugal So this is the first time Our city Has had the honor Of making a proclamation To recognize June 10th As Dia de Portugal So to the president Of the board We now I'm going to just read This little piece Right here There's a lot Of information here But most importantly Now be it resolved That the city of Artesia And the city council Proclaim June 10th As Portugal National Day Dia de Portugal De Camões E das comunidades Portuguesas In the city Of Artesia I apologize Acho que o folclore Que é muito importante É uma coisa Das nossas tradições Tu lembras dos passados Que já começou Este folclore Nos 80 Que a gente Começámos com isso E agora Essa desventude De umas crianças Agora Antes Antigamente Não era assim Mas agora Está essa desventude E é bom Que continuam Eu acho Que vai Oxalá Que as safem-se bem E que as pessoas Aplaudem E que dêem sempre O suporte O máximo a eles Achas que gostavas De lá ir Dar ainda bem Um bocadinho Bem Eu sei que tu Cantavas mais Do que qualquer Que outra coisa Mas eras capaz De ainda lá Dar um bocadinho Um jeitinho Não Eu Eu tive Eu tive envolvido 40 e tal anos No folclore Desde que começou Eu Eu mandava ao baile Por muito ano Depois os meus filhos Envolveram-se Já Mas estava Depois envolvido A cantar Porque não tinha outros Para cantar Não é porque Tenho a minha voz Mas para ajudar E para que aquilo Não parasse Eu depois estive Muito tempo Outra vez Novamente a cantar E gostei Imenso Para mim Foi uma coisa Muito importante Na minha vida Foi o folclore E hoje Dia 10 de junho Vimos Aquele Meier Daqui da Artícia Proclamar O dia de Portugal Que não é uma coisa Muito comum Que em geral A gente ouve Um Meier A dar-nos Reconhecimento Como é que achas De um governo local Dar-nos os parabéns E dizer que viva Portugal Eu acho muito bem O Meier aqui da Artícia E eu acho muito bem Essa organização Que se fez aqui hoje Que é uma pouca organização Um convívio Para lembrar o dia de Portugal E recordar E não deixar morrer Porque a gente Tu sabes, Arnaldo A gente é português Somos americãos Mas no sangue É sempre português Especialmente os que nasceram lá Até mesmo os nossos jovens aqui Hoje tem um orgulho imenso Por Portugal Hoje tem um orgulho Por serem portugueses Por os pais serem portugueses Isto é uma coisa Que está envolvida Na nossa comunidade E não Nas comunidades todas Açorianas E portuguesas Digo de continente De onde há um português Hoje tem sempre aquela coisa De querer festejar E Portugal é sempre o primeiro No coração deles De onde há um português De onde há um português Estas com a paz Desde agora Tu matas, saias, não, não Estas com a paz Desde agora Tu matas, saias, não, não Nesse ano, nesse ano Foi a vila Viu-te, vindo-te Pérez de dã Nesse ano, nesse ano Foi a vila Viu-te, vindo-te A CIDADE NO BRASIL 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 Nem deixes para o sabão É a menina que não tem Nem deixes para o sabão Dia de Camões, mais um dia, mais uma festa Mais uma festa, é O Meyer fez uma proclamação hoje Que hoje em Artícia É o dia 10 de junho, dia de Portugal Foi bonito Foi bonito para nós Para a nossa comunidade e para nós portugueses E como é que estou do dia de hoje? Gostei, estou a gostar ainda Já fomos Desta geração do Artícia Do Retiá, quando ele começou E ainda bem Às vezes não é ter a ideia de começar Uma coisa é preciso A sustentá-la e aguentá-la É isso que vocês estão a fazer Muito obrigado Que a gente aqui vem Que a gente aqui vem Estamos todos bem Não há jaceio Olá portugueses Olá tudo bem São muitas as vezes Que a gente aqui vem Que a gente aqui vem Que a gente aqui vem Estamos todos bem Não há jaceio Olá portugueses Olá tudo bem São muitas as vezes Que a gente aqui vem Que a gente aqui vem Vamos todos bem Não há jaceio Olá portugueses Olá tudo bem São muitas as vezes Que a gente aqui vem Que a gente aqui veio Estamos todos bem Não há jaceio Cá estamos no Dia de Portugal, Dia de Camões, Dia da Raça, Dia das Comunidades, aqui no Artista Dias, com o Sr. Valkir Borba. Sr. Valkir, este Dia de Portugal, Dia das Comunidades, sobretudo Dia das Comunidades, é algo que devia ser celebrado todos os anos? Todos os anos, sim, e bem celebrado, porque verdadeiramente nós devemos olhar, as comunidades são uma reflexão das nossas origens e nós devemos manter as nossas origens bem claras entre a população, entre o lugar onde vivemos. Muitas pessoas celebram o Dia de Portugal. O Dia de Portugal, muitos deles não fazem a mínima ideia que também se celebra Luís Vaz de Camões, o maior poeta português de todos os tempos. Será importante também mencionar Camões nestes dias de hoje? Sim, o Camões é a pessoa que representa verdadeiramente os descobrimentos, as conquistas do tempo áureo de Portugal, no século XV e XVI. Ele próprio viveu esses descobrimentos e essas conquistas e esses sofrimentos que muitos tiveram. Um dia como hoje, claro, o Sr. Valkir Borba é a pessoa indicada para dizer algo sobre o dia de hoje. É difícil, sobretudo para as novas gerações, explicar porque é que se celebra o dia de hoje? Talvez, mas há maneiras de explicar, porque se a gente reparar, a nossa segunda e a terceira geração sentem-se que são portugueses também. O meu filho nasceu aqui, ou os meus filhos, e se perguntarem qual é a sua sociedade, sou português. São americanos e honram-se de ser americanos, mas são portugueses também. Portanto, eu penso que não há problema nenhum em explicar. Tem que explicar, talvez de uma maneira simples, mas vale a pena explicar. Não sejam loucas, talvez, não sejam loucas, não sejam loucas, mas não sejam loucas. Não sejam loucas, talvez, não sejam loucas, mas não sejam loucas. Não sejam loucas, talvez, não sejam loucas. Não sejam loucas, talvez, não sejam loucas. Não sejam loucas, talvez, não sejam loucas. Que era só dela, deu o que eu gostava, deu o que eu gostava, deu o que eu gostava, deu o que eu gostei, foi por causa dela que eu me confusei, dá cá um beijo, dá cá um beijo, dá cá um beijo, não seja o mar, não seja o mar, dá cá um beijo da sua boca.